Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal Chua, eu sou Guilherme Giovanoni e hoje nós vamos falar do Miami Heat, que está nas finais da Conferência Leste. Antes da gente continuar, peço uma única coisa para você, se inscreva no nosso canal aqui e acione o sininho de notificações cada vez que sair um vídeo nosso aqui você vai ser lembrado pelo YouTube. Bom, o Miami Heat acabou ganhando nessa última terça-feira do Milwaukee Bucks acabou fechando a série por 4x1. O Milwaukee Bucks jogou sem o Yannis Antetokounm porque tinha sofrido uma torção no jogo 3. Se recuperou para o jogo 4, começou jogando de maneira espetacular, torceu de novo o mesmo pé e aí sim não teve condições de ir para o jogo 5. Você vai falar, mas facilitou para o Miami? Pode-se dizer que sim, mas pode-se dizer que não também, porque no jogo 4, quando ele saiu, a equipe do Milwaukee jogou melhor, dividiu melhor a bola no ataque, as responsabilidades também e fez alguma coisa que Miami não estava planejado. Quem que vai planejar, quem que vai aprontar, preparar um jogo contra o Milwaukee Bucks sem o Yannis Antetokounmpo? Ninguém pensa nisso. É o MVP da temporada passada, provavelmente vai ser o MVP dessa temporada também. Então é uma coisinha, um detalhe que acaba sendo importante. Mas vamos falar do Miami Heat, não é do Milwaukee Bucks que eu quero falar. O Miami tem 8 vitórias e uma só derrota nesses playoffs. É uma das equipes mais quentes. Eu acho que é mais quente de todos os playoffs, né? É a única equipe que perdeu um jogo só até agora. E alguns números interessantes, né? Vamos lá, algumas curiosidades aqui. É só a terceira equipe, classificada quinta ou abaixo em sua conferência, nos últimos 25 anos, a chegar numa final de conferência. Os outros dois times foram o New York Knicks de 99, que chegou até a final da NBA e depois perdeu pro San Antonio Spurs. E o Memphis Grizzlies em 2013 também chegou à final de conferência, mas acabou perdendo. Mas um dado interessante, desde 2008, 2009, que foi quando o Eric Spolstra assumiu a equipe do Miami como técnico, tem três equipes que chegaram o maior número de vezes nas finais de conferência, né? Que é o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors, né? Que a gente já imaginava que fosse, cada uma delas com cinco vezes. E o Miami Heat de Eric Spolstra também com cinco vezes. Quatro vezes enquanto o LeBron estava lá. E agora, chegando essa quinta vez aí, com um time totalmente renovado, Jimmy Butler, Gordon Dragic. Que, aliás, esses dois jogadores estão com uma média de acima de 21 pontos por jogo. Ah, mas são só eles? Claro que não. Você tem aí um Ben Adebayo com 16 pontos e quase 12 rebotes de média nesses playoffs. Mas, além disso, são seis jogadores do Miami Heat com médias de 10 pontos ou mais. O que isso quer dizer pra gente? É fácil falar os números aqui. Mas quer dizer que eles não dependem de, única e exclusivamente, de um jogador fazer 30 pontos todo jogo. Ah, aconteceu lá, o Jimmy Butler fez 40 pontos no jogo 1 contra o Milwaukee. Beleza, ótimo, bem-vindo seja. Mas não é sempre isso, né? Você tem aí o Gordon Dragic também fazendo 27 pontos num jogo, 25 no outro. Aí depois aparece o Tyler Hero, que mete as bolas decisivas. Você tem o Kendrick Nunn vindo do banco agora, né? Jogando bem. O Duncan Robinson, pelo amor de Deus, que jogador. E o Ben Adebayo? O Ben Adebayo, defensivamente, é um animal. E ofensivamente consegue fazer seus pontos, reboteia. As ajudas, ele cobre muito bem. Toco. Enfim, é um time que tá muito bem encaixado. E vai jogar uma final de conferência contra Boston ou Toronto. Já vou falar de Boston e Toronto um pouquinho mais pra frente. Mas, nos confrontos diretos contra o Toronto, foram três confrontos durante a temporada regular. Dos quais Miami ganhou dois. Sendo que alguns jogos desfalcados ainda, né? Então, eu acho que teve um bom encaixe contra o Toronto. Já contra a Boston, foram duas derrotas e uma vitória. E a única vitória que teve aí, que foram uma vitória e duas derrotas contra a Boston, já foi na bolha. Jogando sem o Jimmy Butler, mas aí com o Dragic vindo do banco com 20 pontos. Duncan Robinson, 21. E Adebayo, 21 pontos e 12 rebotes. Pelo lado do Boston, o Jalen Brown com 18 pontos e 10 rebotes. Eu ainda não vi esse jogo, vou até ver porque é mais legal a gente conseguir estudar um pouquinho melhor. E ver quais são as situações que cada time leva vantagem. Mas, hoje, né? Quarta-feira, dia 9 de setembro, falando pra vocês, eu acho que Miami tá um pouquinho mais quente. E pode levar um leve, pode ter um leve favoritismo nessa série contra a Boston. Vamos ver o que acontece, né? Quem passa, se realmente Boston confirma essa vantagem. É claro que eu vou fazer um vídeo e não vou deixar de falar de LeBron James, né? Jogando do jeito que ele tá jogando. Carregando não, né? Mas eu acho que ele lidera esse time do Lakers aí junto com Anthony Davis. Mas, principalmente, quando as coisas apertam, ele põe a bola realmente embaixo do braço. LeBron James tem liderado essa equipe, né? Principalmente nos momentos de dificuldade, né? Então, série empatada em 1x1. Começa de que jeito o jogo? Com 29 pontos no primeiro tempo. Porém, eles perderam o primeiro tempo. Mas como que isso acontece, Guilherme? É porque fica muito concentrado no LeBron James, né? No segundo tempo, quando ele começou a dividir melhor a bola. E eu até no jogo 2 que eu estive presente na ESPN fazendo a transmissão. Eu coloquei as chaves do jogo, né? Você tá vendo aí na tela agora. E foi quando exatamente a equipe do Lakers começou a fazer esse tipo de... Essas três situações que eu coloquei ali. Foi quando eles conseguem abrir uma maior vantagem. Que é inúmeros a gente ver isso. Vamos lá. Segundo tempo do jogo 3 entre Lakers e Houston. Arremessos livres, né? Ou seja, a bola girou e o cara teve um arremesso em ótimas condições. O Lakers deu 24 arremessos e o Houston apenas 9. Desses arremessos, deu um resultado de 37 a 12 para o Lakers. Pontos em transição. Quer dizer o quê? Que eles fizeram uma ótima defesa. Subiram a pressão na bola e conseguiram roubadas ou rebotes de arremessos mal dados. E com isso conseguiram correr bem a quadra. 14 a 0 para a equipe do Lakers. Desses 14 a 0, nenhum ponto do Lebron. Quer dizer que toda a equipe trabalhou muito bem nisso, né? E aí um outro ponto importantíssimo. Playoffs Rondo. Rajon Rondo. Como ele jogou no último quarto dos 30 pontos que a equipe do Lakers fez. Ele teve participação direta em 21 deles. O que seria isso? Pontos que ele faz ou assistências que ele deu para pontos da equipe do Lakers. Então olha o aproveitamento. É um cara extremamente experiente. Acabou metendo bola de 3 pontos, né? 3 bolas nesse jogo. Que não é o forte dele. Mas você vê que o cara está extremamente concentrado. Sabe exatamente o que a defesa vai deixar para ele. E tira o maior proveito disso. Em relação ao Lebron. Lebron e Anthony Davis juntos. Toda vez que eles fazem 60 ou mais pontos. A equipe do Lakers praticamente não perde. São 17 vitórias e uma derrota nessa situação na temporada. Quem superou eles na equipe do Lakers mesmo? A dupla Shaq e Kobe na temporada 99-2000. Com 20 vitórias e uma derrota. E o torcedor do Lakers, lembra bem. O time foi campeão naquela temporada. Então é uma boa notícia para o Lakers? Eu acho que é. Mas eu acho que não pode ficar tão dependente só desses dois jogadores. Porque você tem um Los Angeles Clippers provavelmente pela frente. Que defende muito bem como equipe. Bom, vamos dar uma passadinha rápido nas outras duas séries de semifinal de conferência. Começando com o passeio que o Boston deu em cima do Toronto Raptors. 111 a 89. Mas quem viu o jogo, viu que desde o primeiro quarto já estava definida a partida. A equipe do Boston abriu 30 pontos. Com destaque aí, podia lembrar, com 27 pontos. O Taiton com 18. E o Kemba Walker com 21 pontos. Eu achei interessante aqui no terceiro quarto. No final do terceiro quarto, começo do quarto quarto. O técnico Brad Stevens, apesar da larga vantagem de quase 30 pontos. Ainda deixou seus titulares por um bom tempo ali. Com qual objetivo? De passar uma mensagem para a equipe do Toronto. Falar que vai ser muito difícil de vocês virarem essa série. Tem esse jogo psicológico sim também em séries de playoff. E a partida entre Clippers e Denver Nuggets. O Denver Nuggets dominou por 3 quartos e meio mais ou menos o jogo. Com o Nikola Jokic com 32 pontos jogando. Realmente demais liderando essa jovem equipe. O Jamal Murray não tão acertado assim. Mas eles tiveram a contribuição do Michael Porter Jr. Vindo do banco. Com 18 pontos. 10 rebotes. E um pôster maravilhoso no Montrose Harrell. Sensacional o que ele fez. Está jogando bem o Calouro. Porém não foi suficiente. A equipe do Clippers a gente sempre fala aqui. É uma equipe muito completa. Que a hora que realmente engata a quinta marcha ali é difícil parar. E no último quarto acabou enhando por 29 a 19. Defendeu muito bem ali nos últimos 8 minutos. Fizeram uma parcial de 21 a 6. Em 6 minutos. Faltando 8 minutos até faltar 1 minuto e pouquinho. Paul George realmente o playoff P. Como ele gosta de se chamar. Detesto esses apelidos. Porém é o que está rolando. Mas ele acabou com 32 pontos. 5 em 7 nas bolas de 3. E o Kawhi que falaram que ele teve um joguinho não tão bom assim. 23 pontos. 14 rebotes. 6 assistências. E 2 tocos. Dos quais 1 com esse dedinho do meio aqui. Ok? Então Clippers aí abrindo 2 a 1 na série. Muito em função dos seus dois principais jogadores. E da sua defesa. Em relação a esse toco do Kawhi tem uma fotinho do dedinho dando toco no nosso grupo do Telegram. Então é só você se inscrever no link aqui embaixo que você está vendo. Participa lá no nosso grupo. Assim que a gente bater mil inscritos lá nós vamos sortear um boné bem legal para vocês. E antes de eu me despedir. Última notícia fresquinha. O Oklahoma City Thunder e o técnico Billy Donovan se separaram. Depois de 5 temporadas. Eu acho que ele fez um bom trabalho nessas temporadas. Tem algumas condestações principalmente em jogos de playoff. De ele não se ajustar tão rapidamente. Mas eu acho que ele é um ótimo técnico. Foi bicampeão da NCAA. E por causa disso já estão dando ele também como próximo técnico do Chicago Bulls. Eu já vi algumas críticas em Twitter. Em redes sociais em geral. Eu acho que ele seria um bom técnico para esse Chicago Bulls em reconstrução. Porque é uma equipe jovem. E ele sabe lidar com jovens. Como eu acabei de falar aqui. Já foi bicampeão da NCAA. Tem uma ótima experiência com garotos. Uma equipe em reconstrução como a do Chicago Bulls. Eu acho que ele pode ser um técnico bem interessante para desenvolver esses jovens. E fazer o Chicago voltar aos playoffs. Depois quando eles voltarem aos playoffs. Talvez possa haver uma outra discussão. Em se ele é o técnico ideal para uma equipe assim ou não. Porém se isso acontecer. Eu acho que vai ser uma boa para o Chicago Bulls. Beleza pessoal? Então se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like aqui. Deixe o seu comentário. Se você acha que o Billy Donovan é uma boa ou não para o Chicago Bulls. E também me fala que se você acha que o LeBron James e o Anthony Davis fazendo 60 pontos sempre. Vai ser o suficiente para o Lakers ser campeão. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.